A Anatel publicou a nova lista de cidades aptas a receber o sistema 5G. Algumas cidades aqui do Noroeste foram contempladas, mas Paracatu vai ter que esperar um pouco mais a tecnologia avançada para a internet. Paracatu não foi incluída na nova lista da Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, para receber o sinal 5G de internet. Desde ontem, 27 de fevereiro, mais 347 cidades brasileiras estão autorizadas a receber o sinal da nova rede 5G. Desta vez, Minas Gerais é o estado que mais será beneficiado, com 50 municípios no total. Aqui na região noroeste, quatro cidades estão aptas a receber o 5G. São elas Unaí, Cabeceira Grande, Buritis e Arinos. Para receber o sinal 5G, a Anatel exige que as cidades tenham a infraestrutura, ou pelo menos, a legislação para regulamentar a implantação da tecnologia. O início da operação não depende somente das prefeituras, e sim da instalação de equipamentos necessários pelas operadoras. O planejamento da Anatel pode ser antecipado desde que os requisitos para a implantação do 5G sejam cumpridos, como a instalação de antenas. Foi o que aconteceu com o Unaí, por exemplo. Pelo planejamento da Anatel, a nova tecnologia seria implantada na cidade vizinha somente em janeiro de 2026, mesma data prevista para a chegada do 5G a Paracatu. Porém, o Unaí conseguiu se equipar tecnicamente e adiantou três anos da chegada do novo sinal de internet.